Olha, durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, dois homens foram presos por posse de drogas na BR-158. O Jean Martins tem todos os detalhes. Vem cá, vem mais pertinho. Enche a tela do Pulseira, vai lá. Olá, muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, a PRF Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina nas proximidades do quilômetro 95 da BR-158. Por volta das 10h15 de ontem, momento em que os agentes ordenaram a parada ao veículo GM Corsa Sedan de cor prata, o qual era conduzido pelo homem de 30 anos e de passageiro estava o homem de 26 anos. Ao abordar o veículo, os policiais sentiram forte odor de maconha dentro do carro, sendo realizado busca pessoal e veiculado. Momento em que encontraram no bolso do homem de 30 anos um cigarro de maconha e, segundo o mesmo, estava consumindo juntamente com o homem de 26 anos. Com o passageiro do automóvel, também foi encontrado uma pequena porção de rachiche, pesando aproximadamente 4 gramas, o qual informou que era para seu consumo próprio. Porém, em uma mochila no banco traseiro do carro, foi encontrado uma bucha de substância que aparentava ser maconha, pesando aproximadamente 200 gramas, 12 pacotes de papel de seda para fumo, um rolo de papel filme usado para embalar drogas e um pote de vidro contendo diversas unidades de cigarro de maconha, parcialmente consumido, pesando aproximadamente 40 gramas. No bolso do condutor do carro, foi encontrado também a quantia de R$ 705. Diante dos fatos, os autores foram encaminhados juntamente com a droga, o veículo e os objetos apreendidos para a Delegacia Civil para as devidas providências. No total, foram apreendidos 4 gramas de rachiche, 240 gramas de maconha e R$ 705 em dinheiro.